Gente, vamos pra essa notícia que tá chamando a atenção, é a principal notícia do dia, né, o BBB acabou de acabar e pra surpresa de quase ninguém, o Davi foi o campeão aí com 60% dos votos, muita gente acreditava que ele ganharia com mais folga, né, mas foi uma vitória, vamos dizer que foi uma vitória bem consistente, né, que não deixa dúvidas, né, ele teve mais de metade dos votos, né, foi pra final com o Matheus e com a Isabel, e assim, algumas coisas chamaram a atenção nessa final, né, a participação do público foi bem grande, né, as pessoas falam que a TV vem perdendo espaço e audiência, né, mas o BBB continua sendo um programa bem popular, né, que todo mundo gosta, que todo mundo assiste, que todo mundo participa, que todo mundo opina, né, e foi bem legal ver a festa na cidade de cada participante, né, na Bahia e muita gente nas ruas torcendo, né, em Manaus, muita gente, mais de 15 mil pessoas, né, ali na cidade do Matheus, bastante gente também, né, é um programa que faz as pessoas se conectarem de alguma forma, né, e isso só foi possível porque provavelmente não foi ninguém famoso pra final, né, talvez se fosse, sei lá, fosse uma final com pessoas famosas, não teria tanto essa participação popular, né, e o Davi, cara, fez uma jornada aí intensa, né, ele praticamente aí tomou conta aí de vários debates que teve aí desde que o Big Brother começou, mas assim, pra quem não lembra, logo ali no começo, né, o destaque começou ali pra Vanessa Camargo, pra Yasmin Brunet, pra Vanessa Lopes, o Rodriguinho, que era a galera mais famosa, né, mas logo isso foi mudando, né, quando, tipo, a Vanessa Camargo começou aí a perseguir o Davi dentro de casa e, de certa forma, convenceu, não sei se a palavra certa é convencer, mas fez os outros participantes ali também começaram a criticar o Davi, e logo o Davi começou a ser ali o perseguido da casa, né, e aí a galera sabe que quando uma pessoa é, tipo, perseguida por um grupo maior, a tendência é que o público fique do lado dessa pessoa que tá perseguindo, né, e foi o que aconteceu com o Davi, no decorrer do programa ali, a galera começou a ficar pegando muito no pé do Davi, muitos participantes só contra ele, só contra ele, e isso foi fazendo o público ficar mais próximo dele, né, o que aconteceu ali no primeiro mês do programa e foi até o final, até o momento que ele se tornou campeão, né, gente, e ele ganhou aí, vai levar pra casa aí 2 milhões e 900, né, tem um desconto aí pro imposto de renda, né, ele ganhou uma bolsa aí na faculdade, o grande sonho dele é ser médico, né, e assim, agora a gente vai ver aqui, pelo menos nas próximas duas semanas, nos próximos, sei lá, 30 dias, muita participação do Davi nas mídias, né, então ele vai participar de muitos programas da Globo, vai participar de podcast, eu acredito que ele vai fazer propaganda, vai fazer alguns contratos aí, então é uma chance dele ganhar uma bolada ainda muito boa nesse primeiro mês, né, fora os 2 milhões e 900 que ele vai levar pra casa, ele tem chance de fazer uma grande bolada, né, algo que não acontecia com os BBB, 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 tipo, 10 anos atrás, com esse mundo digital que a gente vive, né, o cara que se destaca hoje no BBB, ele tem chance de ganhar muita grana com publicidade, né, mesmo que ele não ganhe, e com o Davi vai ser muito melhor, né, que além dele ganhar 2 milhões e pouco, aí, quase 3 milhões, ele deve ganhar com publicidade, né, e outra coisa que chamou a atenção nessa final do BBB, porque assim, reúne todos os participantes, né, a Vanessa Lopes aí, que teve um surto bem no começo da edição, e muita gente queria ver ali a Vanessa Lopes participando ali, pra quem não conhece, ela é muito popular no TikTok, né, então ela ganhou muita fama ali no TikTok, e muita gente tava ansioso pra ver a participação dela, né, que não durou muito tempo, aí, que logo nas primeiras semanas aí, ela desistiu de programas por problemas de saúde mental. Outra pessoa que se destacou aí nessa saga do Davi Campeão, é a que se tornou a grande inimiga dele, e que muitos acreditam que, talvez graças a ela, de uma forma meia torta, ajudou o Davi a virar esse protagonista, que ele se tornou, que foi a Vanessa Camargo, né, que realmente, durante o jogo inteiro, se tornou uma grande rival do Davi ali, tretando constantemente com ele, mostrando a todo momento que se incomodava ali com o Davi, com o jeito do Davi, com as falas do Davi, né, e, pelo menos pro grande público, né, essa atitude da Vanessa fez o Davi virar o protagonista, e muita gente criticou a Vanessa, né, a gente fala aí de pós BBB, né, a Vanessa Camargo aí tem uma grande jornada aí, de tentar recuperar um pouco aí da sua fama, né, que foi muito abalada, a imagem dela foi bem arranhada, principalmente aí nos confrontos que ela teve com o Davi, né, aquele famoso cancelamento, que eu acho uma palavra muito pesada e desnecessária, mas infelizmente existe no mundo atual, né, ela aproveitou pra lançar, ela lançou uma música, eu acho que hoje, né, falando sobre cancelamento, eu acho que é alguma coisa a ver com likes, né, então assim, ela tá tentando se recuperar aí dessa participação dela, né, ela que teve a imagem bem abalada, mudou o visual, voltou aí toda repaginada aí, e vamos ver como vai ser o futuro pra Vanessa Camargo, lançou uma música nova, já Yasmin Brunet também participou dessa final, né, Yasmin Brunet que chamou bastante atenção também ali, principalmente no começo do programa, quando os caras falaram muito do corpo dela, e pra quem reparou aí essa final que rolou hoje, né, teve um momento meio constrangedor, né, por quê? Porque a Yasmin Brunet encontrou o Rodriguinho, né, pra quem não sabe, eles foram aliados dentro da casa, mas no começo do programa, principalmente, o Rodriguinho falou bastante do corpo da Yasmin, criticou bastante o corpo dela, e quando ela saiu da casa, ela viu essas falas do Rodriguinho, ficou bem magoada com ele, né, e ela tava evitando falar com o Rodriguinho, ela falou que não tava preparada, e a gente vê que ali na reta, no dia de hoje, né, que foi o final do programa, quando o Rodriguinho entra, assim, numa sala ali que os participantes estão ali esperando pra participar do programa, né, a gente vê que a Yasmin olha pro Rodriguinho, aí os dois se abraçam, né, o Rodriguinho fica ali uns 15 segundos conversando com ela, falando alguma coisa no pé do ouvido, provavelmente ele, nesse tempo aí, tentando se desculpar, né, foi um momento meio constrangedor, né, mas vamos ver como vai ser daqui pra frente, né, como eu falei, né, a Vanessa Camargo, a Yasmin e o Rodriguinho, são os três que meio que chamaram atenção bastante, principalmente nos primeiros 40 dias do jogo, o MC Bilal, que era outro famoso, eu achei a participação dele bem morna, né, bem morna mesmo, assim, acho que a parte que chamou bastante atenção foi a briga que ele teve ali com o Davi, já na reta final, né, e ele derrubou até o Buda ali, algumas pessoas na época pediram pra ele ser expulso, achando que ele tinha dado uma cotovelada, mas enfim, eu achei, assim, que esse Big Brother, ele meio que saiu da bolha, assim, ele não é um programa de bolha, ele é um programa de massa, muita gente consome, né, mas, assim, a sensação que eu tive é que, assim, teve bastante participação, né, eu não lembro, apesar que, assim, esse Big Brother eu consumi mais, né, mas eu achei que muita gente consumiu, ele gerou muita treta nas redes sociais, né, gerou muitos momentos na rede social e o Davi foi o grande campeão, né, hoje até saiu uma notícia ali de um ator da Globo que é casado, fez uma crítica pesada, chegou a chamar o Davi de machista e homofóbico, né, por uma fala que ele teve ali com a Isabela, ali na hora falando sobre filhos e tal, e muita gente acreditou que essa fala do ator da Globo ali, que até gerou matéria, poderia até atrapalhar ali o Davi hoje no dia da final, que ele poderia perder voto, mas não, né, gente, ele recebeu 60% dos votos, pelo menos um mês atrás, todo mundo já falava que ele seria o campeão, então não foi aquela final que muitas vezes a pessoa quer, né, aquela final bem acirrada, né, que a gente não sabe quem vai vencer, que um vence o outro ali por uma pequena margem, não, o Davi foi o grande campeão, não teve nenhuma dificuldade nesse sentido, ele foi um participante que manteve ali sua conduta, foi um participante que não baixou a cabeça ali, em nenhum momento você viu ele meio que, sei lá, não se vitimizando, né, ele foi pra frente, enfrentou ali os problemas e acabou se tornando o favorito aí dessa edição, né. O ano que vem, estão dizendo que o BBB vai ser em dupla, né, lembra quando a Ana Clara, que agora é bem famosa aí na Rede Globo, entrou com o pai dela, estão falando que a próxima edição vai ser nessa pegada, os participantes vão entrar em dupla, então pode ser tipo um casal de namorado, filho e mãe, filho e sobrinho ali, e promete ser uma coisa que vai chamar bastante atenção. E agora, como eu falei, né, gente, se prepara aí pra uma overdose aí de Davi, né, o Davi deve participar amanhã da Ana Maria Braga, deve participar agora do Domingão com o Hulk, deve participar agora de um monte de podcast, a gente vai ver o que ele vai falar sobre a Vanessa Camargo, né, qual vai ser a visão dele fora da casa depois que ele ver os vídeos da Yasmin, e qual vai ser o futuro dessa edição do Big Brother, quem vocês acreditam aí que vão continuar fazendo sucesso, quem vai desaparecer, quem vai continuar dentro do mundo das celebridades. Hoje em dia, a galera do BBB consegue ficar mais tempo na mídia por causa das redes sociais, né, algo que não acontecia. O que é que vai acontecer com o Davi? Vai continuar aí no mundo dos famosos ou vai entrar na faculdade e seguir a vida médica, né? Enfim, gente, BBB24 terminou, agora são o ano que vem, e aí o Davi foi o grande campeão dessa edição aí do BBB. Você torceu pra ele? Você torceu contra ele? Quem você queria que fosse campeão? Acabou o BBB24.